Eu agora sei quais são os requisitos de enfrentar aquele chefe que aparece nas fogueiras perto de chefe. Eu acho. Eu não vou fazer nenhuma afirmação louca, nem nada, mas vamos aqui para... Nessa ponte, não é? Que é o melhor lugar que a gente tem. Acredito que com o que a gente fez, é uma boa ideia simplesmente subir de nível. Não. A gente não vai subir de nível coisa nenhuma, mas a gente vai passar o tempo até anoitecer. Ok. Bora lá lutar contra o cavaleiro da noite ali. Ok. Só que dessa vez vai dar muito mais certo, porque a gente está numa situação bem melhor. Existe uma variedade de coisas que eu quero fazer aqui. Oh, já começou bem e... Ok, você não está me vendo? Fascinante, meu amigo. Oh. E aquilo foi uma deseada também bastante fascinante. Ok, quer saber? Isso foi bom saltar daquele jeito. Olha, tem umas horas que eu simplesmente não entendo o que acontece ali. Ok, dizia uma vez. Agora ele dá a volta e eu bebo tranquilamente. Oh. Meu, quando ele faz aquele ataque, eu não sei o que fazer. Ha, 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 ha. Tente ficar atrás. Ficar atrás realmente parece como uma boa ideia. Ok. Isso você simplesmente fica parado... Ah, não. Eu tentei ser ousado. Eu tentei ser ousado e isso foi um grande erro. Ok. Isso também foi um grande erro. Mas tudo bem. Oh. Ele errou ali. Fascinante. Ok. Ok. Se ele continuar errando ali, quando a gente está perto, isso vai ser tremendo. Ok. É uma boa ideia você atravessar o... Sabe o que essa luta está realmente me lembrando? Isso está me lembrando extremamente da luta contra o cavaleiro... De Dark Souls 2. Eu sei. Eu estou repetindo muito que eu estou me lembrando de coisas de Dark Souls 2. Mas... Olha, é verdade. E se é verdade, é verdade. Eu sinto que eu deveria equipar alguma coisa... Vamos equipar alguma coisa aqui no lugar do Lampião. Para atacá-lo. Com o Chris... Quer saber? Força A. Isso provavelmente não é a melhor ideia do mundo em termos de atacar. Quer saber? Veneno. Veneno parece uma boa ideia. Ok. Em frente, eu só tenho que manter pressão consistente. Isso é algo que eu reparei que faz uma grande, imensa diferença. Simplesmente manter pressão consistente. Fazer uns bons R2 ali... Para onde é que você está indo? Eu não tenho a menor ideia, mas... Ok. Consegui atacar ele com R2 ali. Agora... Ou não era isso que eu queria fazer, mas serviu. Uou! Ei! Não, eu acabei envenenado. Por causa das rochas de armadilha ali. Isso absolutamente não é aceitável, mas ok. Ele está envenenado. Ele está envenenado. E eu... Meu, é meio fácil desear daquilo, não é? Esquisito. Oh, ele conseguiu me atingir ali. Ele conseguiu me atingir ali, sério. Quer saber? Quando o cavalo está fazendo aquilo, é provavelmente uma boa ideia eu simplesmente atacar mais vezes. Tipo, eu tenho que derrubar ele do cavalo. Isso, evidentemente, é o que a gente tem que fazer aqui. A propósito, eu tinha uma variedade de coisas que eu estava planejando fazer. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu cheguei a verificar se eu tenho algo novo aqui. Por novo aqui, eu quero dizer novo aqui. Ok, só o negócio explosivo que realmente não é bom de se utilizar. Tudo, tudo bem. Este magnífico, agora vamos em frente. Ele simplesmente foi mó longe ali. Não sei porquê. Oh, qual é? Eu estou indignado com esse acontecimento. Ok. Bom, bom, bom. Tipo, eu estou fazendo bom dano. Estou fazendo dano realmente bom. Ok. O que ele estava fazendo ali? Não tenho ideia. Oh, droga. Meu, como o cavalo constantemente acaba me atingindo ali? Isso é o que eu quero entender. A propósito, eu tenho que perceber que eu posso spamear roladas muito mais do que pode parecer a princípio. Ai. E, tipo, tentar atingir o cavaleiro diretamente é extremamente bom. Oh, rola. Ok, bebe. Não! Ok. Sim, eu quero dizer. Ok. Mais duas bebidas. Isso aqui já foi metade. E eu meio que desisti da... Ai! Meu, aquilo sequer é telegrafado. Isso é algo que eu não sei. Ok. Vamos continuar com os R1s. Ok. Ok. Basicamente, toda vez que aquilo acontece, ele faz aquilo. Uh! Ok. Eu, basicamente... Onde é que você está indo? O que você está fazendo? O que você estava fazendo? Eu não entendo. Nem um pouquinho. Uh... Ok. Oh! Eu sempre acabo errando aquele segundo ataque. E eu não gosto... Uh! Ok. Não gosto de errar aquele ataque. Eu não gosto de errar nenhum ataque. Mas especialmente aquele. Ok. Isso já foi muito melhor do que a outra vez. Ah, sinto que arremessar ali não é bom. Será que se eu ficar longe... Meu, eu não sei. Eu não sei. Eu extremamente não sei. Peraí. Uma coisa que eu preciso ver. Eu só tenho um desses pés. Será que eu posso... Eu não posso fazer mais um, então. Absolutamente não vou utilizar um quando eu derrotar esse chefe. Que desapareceu, a propósito. Ok. Quer saber? Sabendo que tudo está acontecendo... Oh, eu perdi as minhas runas. Tudo está acontecendo como está acontecendo. Vamos passar o tempo até a noite. Só que dessa vez eu não vou tentar enfrentar o cavaleiro. Porque... Não, não, não. Eu tenho que... Eu tenho que manter isso fresco na minha mente. Eu preciso manter isso fresco na minha mente. Senão não vai funcionar. Ok. E vamos... Yeah. Envenenar ele como a primeira coisa a se fazer. Yeah. Quer saber? Eu tenho que parar de desear na direção da arma dele. Oh. Eu não sei se aquilo era mais ou menos fácil de desear. Oh! Qual é? Eu só tenho a mim mesmo para culpar sobre isso. Ok. Não, deixa. Deixa. Vamos... Vamos fazer o plano que eu disse que eu ia fazer. Vamos... Passar o tempo até anoitecer. Só que a gente vai para onde o mestre da guerra estava. Eu acho que, tipo, é um sistema um pouquinho complicado o funcionamento disso aqui. Porque, yeah, você vai aqui acabando o mestre da guerra com o cavaleiro Bernal. E... Como vocês podem observar... A gente é invadido e atacado pelo caçador de sinos. Oh! Uau! Eu não sabia que essa primeira luta contra o caçador de sinos ia ser tão... Relativamente ok. Não significa que eu devo ficar descuidado. Porque aí eu vou acabar morrendo em tempo recorde. Mas... Oh! Ok. Isso foi realmente fácil. Ei, inimigo derrubado. Quanto de runas eu consegui... 2.700? Só isso? Ok. Legal que eu consegui um sino ali para eu comprar coisas, mas... Mesmo assim. Ok. Acredito que a King Kaled... Onde tem um vendedor também tem um lugar onde eu seria invadido por um... Ahn... Desse. Só que... Para ser perfeitamente honesto... Eu não tenho ideia de onde no momento. Ahn... Ok, então. Vamos voltar para o que a gente estava fazendo. Eu imaginei que eu fosse... Receber um pouquinho menos... Ou coisa parecida, mas não. Nada disso. Que? Eu pensei que eu ia receber um pouquinho mais de runas, mas não. Ahn... Eu acho que não é uma boa ideia. Uh! Ok. Ele já começou ali realmente bem. E eu estou começando realmente mal... Apertando botões errados. Oh! Oh! Olha, eu não sei como, mas o cavalo é o inimigo mais irritante aqui. Ele simplesmente é. Você pensaria... Oh! O cavaleiro é um problema. Não. O cavaleiro não é o maior problema. Oh! 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 Se eu conseguir... Sério? Se eu conseguir simplesmente fazer isso mais vezes... Eu vou ter grande resultado ali. Mas o problema é que eu não consigo... Eu não estou sendo agressivo o suficiente. Eu não estou sendo agressivo o suficiente. A propósito... Uma coisa me deixa curioso aqui. Tipo... Fazer alguns chefes... E algumas coisas só acontecerem de noite... Realmente adiciona tanta coisa... Em termos de importância para esse jogo. Porque isso só acaba... Sei lá... Adicionando um pouquinho de tempo entre tentativas. Se bem que... Para ser perfeitamente honesto... Eu ainda não estou na hora de fazer esse chefe. Mas tudo bem. Ok. Você vai fazer... Ok. Me erra completamente. Oh! E eu sou atingido. Ok. Bebe. Não seja burro. E... Oh! Meu! Aquilo foi quase bom. Oh! Ele estava... Bugando um pouquinho ali. Ok. Fácil de punir. Então... Ok. Rola. Seguido de... Ok. Eu não tenho mais L2. Rolar para a direita parece ser a coisa correta a se fazer. Ok. Estou mais derrotando o cavalo do que qualquer outra coisa. Mas... Vai ser um sucesso. Afinal. O que você está fazendo? Não. Sério. O que? O que você está fazendo? Eu não sei o que ele está fazendo. Ele está... Certamente tentando algo. Mas... Sem sucesso. Oh! Isso parece um download. Isso parece um download. Ok. Rola. Oh! Isso... Não! O ataque de, tipo... Três quadros. Ok. Eu estou melhorando. E é isso o que importa. Isso é um sucesso. Correto? Oh! Espera aí. Prepara um R2 gordo. Oh! Eu não rolei. Eu não rolei. Ah... Tão perto. Mas tão longe. Meu, esse chave parece que ele meio que dá umas bugadas sérias de vez em quando. Eu não sei exatamente o que está causando isso. Mas... Isso está sendo causado sem dúvida alguma. Mas... Mas... Vamos lá. Uau, ele fica um tempão sem fazer nada, não é verdade? Ahn... Isso é meio hilário. Ok, agora simplesmente só tem você. Ahn... Ou... Aparentemente não. Ok, o seu cavalo simplesmente pode retornar. Ahn... Isso é um problema, teoricamente. Ok. Mas eu venço. E era só eu ter sido agressivo. Era só eu ter sido mais agressivo. E a recompensa é... É um pouquinho fraca, mas... Uau, passo do cão de caça. É aqui que você obtém isso. Uau, eu me lembro. Eu me lembro disso aqui ser algo muito melhor no passado. Que depois se tornou nerfado e aparentemente é pior do que a versão original do... Da cinza de guerra, o que... Ahn... Meio triste. A propósito, isso me lembra de uma coisa. Aparentemente... Ahn... Oh! O Varrê não tá mais aqui, na verdade. Ele simplesmente sumiu. A propósito, eu acho que eu encontrei o Bok ali no mapa. Eu não tenho certeza. Oh! Está sendo o Zela? Fá para a Lignúnia, então. Procure a Igreja da Rosa, a oeste da Cidade do Portão. Ok. E a gente ganha um gesto. E é isso... É algo. Onde o Bok está, honestamente, eu não me lembro mais. Mas eu sei que a coisa correta a se fazer aqui neste momento é simplesmente retornar aqui para o Forte. Porque eu me lembro, e foi dito nos comentários, que eu ignorei completamente um talismã que eu deveria ter aqui. Então, vamos não ignorar aquele talismã. Vamos absolutamente não ignorar aquele talismã. Pera aí, eu tenho runas aqui que eu posso usar para conseguir mais um nível. Absolutamente. Ahn... Dois mil... Não. Não tenho o suficiente, mas tudo bem. Ahn... Essencialmente, o que tinha acontecido para fazer eu perder aqui, é que eu basicamente não completei o caminho aqui em um dos lugares secretos. E eu acho que é justamente aqui pelo alto que você tem que seguir, então... Bom, bora lá para conseguir esse talismã. Que especificamente é o talismã do salto. Que eu imagino que aumenta a quantidade de dano que você possa fazer quando faz ataque de salto. Ahn... E aí, tem a ver com o telhado? Pera aí. Eu tenho que ir para lá, não é? Como exatamente... Oh, ok. Sei exatamente como ir para lá, mas primeiro, deixa eu me livrar desses homens. Porque eles vão ser um problema aqui. Ok. Meu, esse L2 dá uma bela de uma ajuda em limpeza de grupos. Ahn... Ok. Vamos prosseguir cautelosamente. Ahn... Aqui. Sei se realmente foi dito nos comentários. Ei, siga até o fim desse caminho para conseguir o talismã. Então, é o que eu vou fazer. Ok. Não tinha visto esse pássaro, mas tanto faz. Ahn... Eu já peguei esse item. E esse item definitivamente não é nenhum talismã de salto. E se eu continuar seguindo por aqui, isso é simplesmente um outro caminho que eu já havia explorado. Então, eu vou simplesmente procurar na wiki quando chegar a hora de fazer isso. Ahn... Eu meio que estava interessado em seguir por Lyunia. Mas vamos continuar a nossa exploração aqui por Caelid. Especificamente a partir disso aqui. Porque vocês lembram muito bem que no último episódio eu dei uma meia volta ali. Mas eu vou explorar. Acredito que está na hora da gente fazer alguns saltos de plataforma. Espera aí. É por esse caminho? Ou estou simplesmente sendo realmente burro? Eu não tenho certeza. Mas, ahn... E a propósito... Voltando ao assunto do torrente estar normal e sem mods... É meio esquisito. Às vezes os mods travam. Às vezes eles não travam. E eu, sinceramente, não tenho a menor ideia... Uou! Ok! Pensei que eu não seria atingido ali. Eu estava errado. E eu fui corrigido. Mas eu acho que... As bolas de destruição em massa não vão mais aparecer por aqui. E eu acho que eu potencialmente vou conseguir o mapa de Caelid. Se eu continuar por aqui. Portanto, obviamente, é a melhor direção de se seguir. Ou eu deveria ter chegado até aqui no fundo. Porque tem... Oh! E tinha um outro caminho ali. Provavelmente haver... Será que vale a pena eu tentar matar aquele dragão? Será que vale a pena eu tentar matar aquele dragão na ponte? Eu não sei. Eu não sei. Isso me deixa cheio de dúvidas. Oh! Aqui é onde a árvore estava. E é, ok. Eu compreendo. E eu vou deixar isso completamente de lado. Mas... Ei! Tem um outro dragão aqui. Ok. Dragão que vale a pena enfrentar. Ou dragão que não vale a pena enfrentar. A resposta é... Oh! Isso foi um tremendo bom R2. Ok. Ele... Ele é um dragão com mira ruim. Também. E... Ok. Rola pra trás. E... Esse dragão parece ter uma mira bem melhor. Ok. Ele é mais fácil de se derrotar. Ele é mais fácil de se derrotar do que aquele outro. Vou ter que, tipo... Repetir isso mais algumas vezes. Mas... Tá valendo. 100% continue com os R2 e... Ok. O que você vai fazer? Mesma coisa? Maravilhoso! É isso que eu quero ver. Ok. Vai fazer o quê? Vai dormir no ponto? Com certeza! Ok. Ah! Qual é? Não! Torrente! Me ajude! Deixa eu... Não! Eu estou tão decepcionado! Mas tanto faz. Ok. Vai fazer o quê? É exatamente o que eu queria que você fizesse. Ok. Dá um L2. Não foi inteligente de se fazer isso. Mas foi um sucesso. Ei! Honestamente, isso me deixa um pouquinho animado pra tentar enfrentar aquele outro. Se bem que... Yeah, yeah. Isso é uma quantidade bem pequena de runas. Blah! Decepcionante. Eu acho que a gente já está de volta a caminhos aqui de Keyleth, que são muito menos hostis do que o de costume, pra que ele tenha sido tão fácil. O que significa que o Dragão da Ponte vai ser um saco. Honestamente, aquele Dragão da Ponte especificamente me lembra do Dragão da Ponte de Dark Souls, que é um saco de se enfrentar. Ok. Tem um monte de dragões por aqui. Tem um monte de dragões por aqui. E eu sinto que isso... Peraí, aqui não é perto de onde a Grails está. Bom. Estava. Esteve. Acredito que sim. Ah, tem... Tem simplesmente dragões aqui. Tem dragões ali. E eles não exatamente parecem ser alguns que vale a pena enfrentar. Então vamos continuar aqui por este caminho. Porque aquela torre... É o objetivo que me interessa aqui. Ok. Esse dragão aqui especificamente... Eu acho que eu vou ignorar. Sei lá. Eu simplesmente estou vendo esses itens por aqui. Oh, tem mais de um. Quer saber? Deixa eu... Deixa eu pegar os itens. Yeah, Runa Dourada 5. Tá ótimo. Pedra composta. Eu nem sei se isso presta ou não, mas... Depois eu vou... Dedicar um episódio a simplesmente... Acabar com tudo ali. Ahn... Será que eu consigo escalar até o topo aqui? Acredito que... Oh, qual é? Sério? Ah, torrente. Você tem que saltar aqui bem no alto. Ei, olha só. Provavelmente não era a maneira correta de se chegar aqui. Mas foi uma maneira de chegar aqui. Oh, podia ter simplesmente seguido em frente ali um pouquinho. Ok. Mapa da Fenda do Dragão foi adquirido. Oh, se eu chegar até o fim ali... Oh... Existe uma loja e acredito que naquela loja é onde a gente vai lutar contra mais um... Daqueles cavaleiros que eu estava interessado em enfrentar. Portanto... Não. Especificamente os caçadores de... Vendedores. Especificamente estes. Mas nenhum. Mas também eu estou um pouquinho surpreso que eles não tinham sido ativados antes... Quando eu deixei ficar de noite e ir para lá. Mas tudo bem. Esse lugar tem... Ok. Tem alguns cachorros... É. Isso parece ok. Simplesmente parecia como um lugar onde... Talvez você encontraria... Inimigos mais difíceis. Mas nada disso. A propósito. Cachorros. Oh! Ok. Eu pensei que você teria... Se... Entrado nesse estado antes. Bodes, por que vocês estão ajudando os cachorros? Bom, para falar a verdade, vocês estavam meio que... Vivendo em harmonia ali, então... Iaô. Isso foi... Agressividade desnecessária. Deixa os cachorrões te atacarem... Antes de atacar. Ok. Cachorrão tocou. Cachorrão... 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 Será atacado. Esta é a regra. Ok. Ahn... Acertar o cachorrão... É uma parte importante do processo. É uma parte importante do processo. A propósito... Perfeito. E adeus. Oh, peraí. Rola e ataca. E agora sim, adeus. Cesse! Os seus ataques. Ok. Aqui nós temos o vendedor. Eu não sei se eu deveria tentar conseguir um nível. Ou ver exatamente o que você está oferecendo. Eu estou mais interessado em o que você está oferecendo. Vamos. Ok. Saiu de ferida de dragão. Eu deveria estar utilizando isso, mas não faz. Pote cerimonial. Ok. Cesto espinheta. Ok. Eu vou comprar isso aqui. Assim como essas duas dicas. E peraí. Tocha repelente de feras. Isso aqui é importante. Eu não sei. Eu vou pegar isso aqui de qualquer maneira. Eu vou deixar... Não, quer saber? Deixa eu comprar... Essa armadura. Talvez ela acabe sendo útil e bom. Ok. Muito legal. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui o estado da armadura. Ela é um pouco mais leve. E melhor contra magia. O que significa que não é exatamente a melhor coisa do mundo. Ok. Agora o plano é descansar aqui. Passar o tempo até anoitecer. E ele sumiu. Está tudo dramático. E aqui está o filho da mãe. Oh, eu era para o... Ah, quer saber? Tanto faz. Oh, você é bem mais difícil, camarada. Muito mais difícil do que o outro. Ok. Está na hora de respeitar. Está na hora de respeitar. Respeitar. Sem dúvida alguma. Ok. Errou! Ok. Pelo menos eu sei que... Quando ele faz aquilo, ele errou. Eu tenho que parar de... R2. Isso é algo importante de se ter em mente aqui. Ok. Mas eu estou... Mais ou menos desviando bem. Ok. Oh, isso foi... Sem velocidade nenhuma. Ok. Não. Não. Yeah. Não. Simplesmente o ataque do Darkrave. Absolutamente não era algo legal... De sofrer. Ok. Prepara um belo R2. Ok. Ótimo. Oh! Isso foi um ataque super atrasado. Hum. Quer saber? Isso parece um chefe que é bom de se enfrentar simplesmente utilizando o escudo. Ok. Isso aqui é meio... Que... Oh, eu preciso segurar com as duas mãos para isso funcionar. Peraí. Por que isso aqui não é possível utilizar com os atributos atuais? Mas por quê? Oh, porque eu não tenho força suficiente. É, eu tenho que punhar com as duas mãos. Preciso de mais um nível de força para fazer isso aqui funcionar. Ok. Bem legal. Vou deixar de lado. E eu estou escutando uma cintilação por aqui. Ou será que a cintilação era uma mer... Oh! Não, não era uma alucinação. Por aqui. Ahá! Oh! Ei, você. Volta aqui. E agora... Volta aqui. E... Finalmente volta aqui. Perfeito! Disparo do céu. Oh! Eu acho que isso aqui não é sequer remotamente útil, mas... Ei. É uma coisa... Que a gente adquire ali. Ahn... Eu acho que é uma boa ideia. Eu simplesmente... Deixar os cachorros ali de lado. Tipo, eu obtenho uma quantidade legal... De runas. Quando eu os enfrento. Mas... Exige uma quantidade de tempo ali. Não... Não é hora de combate. É hora de, ao invés de lutar, simplesmente pular. Porque eu tô interessado em chegar aqui na Torre Divina de Caelid. Ahn... Pra pelo menos ver um chefe. Oh, qual é? Não é desse jeito. Ok, perfeito. Ahn... Ele nem teve a opção de explodir. Peraí. Pedra de Forja Sombria 8. Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui nessa minha arma. Uh... Eu preciso de uma Pedra de Forja Sombria mais 7. Só que eu acho que não é a coisa mais simples do mundo... Eu adquiri tal pedra. Mas... Tudo bem. Vamos com calma. Ahn... Será que dá pra eu descer? Ali até o fim. Sim! Eu absolutamente sei que dá pra eu descer ali até o fim. Você só tem que ser um pouquinho cauteloso enquanto você salta. Ahn... E tudo vai dar certo. Ahn... Você imaginaria que, tipo... Não daria pra você chegar aqui. Mas não. Como? Sem dúvida alguma dá. Oh! Era bem mais simples do que parecia. E aqui nesse círculo nós temos Pedra de Forja Sombria. Pedra 9. Sebo de Feridinho de Dragão. E Arco de Runa. Oh! Eu realmente quero uma Pedra 7. Tipo, eu sei exatamente... Onde eu adquiro uma Pedra 7. Mas... Exige um caminho. Você chegar até ali. No mínimo... Se adentrar em Raya Lucaria. E utilizar os conselhos do Patches. Para chegar por ali. Ok? Não tem mais nada aqui. Parece que não. Então... Então... E é... Eu... Não sei. Talvez tenha algum lugar que eu simplesmente vá tropeçar e conseguir. Aquela Pedra. Mas... Eu não vou afirmar com certeza. Porque certeza eu não tenho nenhuma. Eu acho que tem um outro lugar com... Um círculo de... Pessoas ali com itens. Que eu meio que acabei ignorando. Mas eu não tenho certeza de onde. Porque isso... Absolutamente é importante. Ok. Tudo bem. Agora está na hora de parkour. Honestamente. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Quando eu joguei Elden Ring. Graças a minha teimosia. E me surpreende que deu tão certo. Quanto... Pum! Fala primeiras. Em... Termos de Elden Ring aqui. Eu acho que... É um termo relativo. Ok. Tem algum propósito naquelas escadas ali? Eu não sei. Mas... Tudo bem. Enfim. Aqui é que você percebe que... As hitboxes do Torrent são... Realmente generosas. Muito mais do que você possa pensar a princípio. Bom... Isso não teve propósito algum. Ou... É mentira. Sério? Eu... Apertei o botão... Quer saber? Sabe o que foi aquilo? Aquilo foi um momento Crash 4 tentando fazer o bolo duplo. Foi esse o tipo de erro que eu fiz ali. Eu acho que eu basicamente apertei o botão na hora errada. Confiante que eu ia fazer o pulo duplo. Não fiz. E simplesmente fiquei completamente de boca aberta. Feito um tonho. E aí já era tarde demais. O jogo não ia acertar mais os apertos de botão. E... Aí não tinha mais... Como me recuperar daquela situação. Ok. Dessa vez com... Menos idiotice. Ok. Primeiro acabar com... Uou! Uou! Peraí! Sério? Esse cara realmente fez tanto dano assim? Isso me surpreende bastante. Mas talvez eu não deveria. Mas... Eu simplesmente... Peraí. Pra onde é que eu tava indo? E é um pouquinho no alto. Ou simplesmente... Hum. Agora eu tô curioso. Tô confundindo a mim mesmo. A propósito, como vocês podem perceber... E é... O meu plano ali... Funciona. Você não leva dano e etc. É isso. Isso é o que eu queria. Uou! Chave de espada de pedra. Não imaginei que eu fosse... Atingido ali. Mas tudo bem. Hum. Eu acho que é melhor deixar as minhas runas pra lá. Eu consigo... Aquela quantidade... Com relativa facilidade. Ok. Está na hora de... Ah. Eu podia ter chegado ali a qualquer momento. Quer saber? Isso só significa que eu posso chegar aqui a qualquer momento. Ok. Essa turma aqui embaixo tem que existir por um motivo. Ok. Por turma, evidentemente, eu quero dizer indivíduo. Ok. Borboneta latente. Legal. Qual o propósito disso? Ok. Isso tem cara de um propósito. Tem umas partes aqui da torre que eu simplesmente não tinha explorado da primeira vez. Tipo, eu acho que eu nunca tinha pegado aquela chave de fenda de fedra. Ah, sim. Nós estamos em cima de uma chave de pedra, certamente. Ok. Aquela era uma chave de pedra que eu acho que eu não tinha conseguido obter da primeira vez. Eu acho que eu simplesmente pensei. Ah, vou deixar isso aqui pra pegar depois. Aí eu acabei nunca pegando. E aí eu acabei me decepcionando. Isso não é verdade. Eu teria que me lembrar de esquecer alguma coisa pra realmente me decepcionar sobre isso. Mas... Tudo bem. Mas... Enfim, a coisa que você tem que aprender sobre isso aqui é que não é... Não é uma simples situação... Oh, isso aqui é mais baixo. Isso aqui não é uma simples situação anorlondo que está acontecendo aqui. É, eu acho que isso é a melhor coisa de se fazer aqui. Que é tudo realmente escorregadio e horrível e assustador e horrível e horrivelmente assustador e etc. Isso aqui é uma situação que, tipo... O Torrent tem hitboxes extremamente generosas pra isso aqui. Não significa que você não vai escorregar e cair. Ou completamente zoar um pulo duplo, igual eu fiz antes, mas... Yeah, isso aqui foi algo que foi extremamente tenso de se escalar da primeira vez. Mas depois é mais tranquilo. Ei, eu não perdi aquelas setas. O que honestamente não significa muito, mas tudo bem. Ahn... Yeah. Como você pode perceber, nenhuma parte disso pareceu normal. Oh, dava pra eu ter chegado naquelas escadas? Bom, se dava ou não dava, isso pouco importa no momento. Será que tem mais itens ali por baixo? Bom, tanto faz. É mais fácil descer do que subir. Especialmente quando escaldas estão envolvidas no processo. E... Touchdown! Ok, beleza. Ponto feito. Eu meio que tô interessado em explorar o que raios existe aqui. Oh, tem um item! É claro que não teria escada se não tivesse um item. Bom... Felizmente... Espero que seja um item bom. Tô começando a achar que vai ser somente um arco de runa. Ou algo... Ligeiramente decepcionante como isso, mas tá ok. Ah, aqui eu não tenho nem que fazer muitos saltos. É simplesmente escorregar com o torrent. Ah... Ok. Um pouquinho mais complicado do que simplesmente escorregar com o torrent, mas... Sucesso, invariavelmente. E agora, subir escada. Meu, subir uma escada nesse lugar aqui... Ah... Deve ser o mais tenso dos frios na barriga, considerando o mar extenso, absoluto, nada ali. Runa de Numen? Ok. Não imaginei que isso fosse algo tão significativo aqui. Isso são... Oh, 12.500 runas. Eu... Meio que estava esperando uma quantidade maior do que essa. Mas não foi o que eu obtive. Ok. Basicamente, você pode subir, mas não tem nenhum propósito aqui no momento. Mas você pode descer. O que tem propósito neste momento? Ah... Eu não sei se é tipo o propósito real... Aqui, porque eu provavelmente vou acabar morrendo, mas... Tudo bem. Propósito. Não seja pego por uma emboscada. Ou... Isso tem oportunidade de ser... Ah... Isso teve a oportunidade de ser hilário. Mas, infelizmente... Ou... Ah... Comédia. Bela comédia. Ok. Ah... Lembro que eu tinha dito sobre... Mas, hein? Você está vivo? Comédia mais confirmada ainda. Ah... Ali não te mata. O que me deixa um pouco triste. Porque era pra eu ter caído... Hum... Como é que eu chego ali? Pra saber. Pouco importa. Vamos descer... Espera aí. Isso... Não vai matar a gente, correto? Ok. Isso aqui simplesmente tem um flag que deixa a gente sobreviver. Muito bom. Agora vamos... Cuidadosamente descer por aqui. Você precisa ser extremamente cuidadoso. Ok. Runa dourada 12. Muito bom. E... Aqui é um lugar onde você não pula. Eu soltei... O botão de andar. Este foi o meu grande erro naquele momento. Ah... Tô curioso aqui. Honestamente, eu nem preciso lutar contra essa turma. Eu acho que isso é mais pra quando... Eu abrir aquele atalho. Ok. Vamos lá. Tentativa número 2. Dessa vez, com mais vontade. Uau! Que lugar horrível de se colocar um retorno ali, mas tá valendo. Oh! Não escorregue! Vocês viram o que aconteceu ali? Ali tem o flag de não deixar você morrer e eu... Como tava na beiradinha... Fui vítima de ter morrido ali. Tipo... Olha, eu... Eu discordo... De como isso aqui funciona, mas isso aqui provavelmente é exatamente o mesmo tipo de código que eles utilizaram em Dark Souls 3. Então... É fácil de entender isso. Isso foi um salto bem melhor. Perfeito. É... Simplesmente... Ande! Com coragem e você chega aqui. Eu acho que eu tenho que rolar aqui. Yeah! Tipo, isso aqui é feito com precisão. Para fazer você não precisar pensar muito. Isso é bom. Ah... E sabe que aqui eu tenho que pular? Isso é ruim. Ah! Oh, meu Deus! Oh, isso foi... Agonia. Agora eu tenho que dar esse pulão. Eu acho que eu nem preciso dar esse pulão. Mas eu dei. Oh! E eu precisava. Rola. Ok. Agora você. Você mesmo. Dá para cair aqui. Oh! Memórias de Anorondo. Ok. Bom trabalho. Eu. R2 para o sucesso. Ok. Eu errei. R2 para o sucesso. Ah... Eu poderia ter simplesmente utilizado um escudo. E tudo teria dado muito mais certo. Mas tudo bem. Elevador! Uhul! Eu acho que isso aqui é mais um atalho do que qualquer coisa. Mas elevador! Uhul! Alegria! Alegria! Ok. Até onde eu me lembro. Eu vou subir as escadas. Vou subir as escadas. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. Porque... Acredito que tem um BDS ali do outro lado. E eu não quero enfrentá-lo agora. Eu vou enfrentá-lo depois. Mas... Deixa eu conseguir um atalho aqui. Ah... E essa foi uma escada bem longa. Ok. Grande sucesso. Progresso foi feito e foi obtido. Agora... Vamos voltar com um camarada aqui. Olá! Será que... Será que se eu simplesmente ficar aqui eu consigo atingir? Oh, não! Não, não consigo! Quanto de danos isso aqui vai fazer? Oh! Quer saber? Você não tem muita força ali. Não seja pego pelo fogo ali. Isso... Teria resultados catastróficos para você. Portanto, lembre-se disso. Ok. É, se eu ficar longe... Meu! Ele é bem mais fácil de se enfrentar do que eu me lembrava. Muito mais fácil de se enfrentar do que eu me lembrava. E com isso... Arco de runa adquirido. Uhul! Eu posso descer e descer... Não, não. Ali é onde eu já estava antes. E ali é mais um ponto onde você cai, o chão quebra e você não morre. Misteriosamente. E eu acho que a gente não tem mais saltos horríveis envolvidos nisso, né? Simplesmente elevador e agora a gente está livre. É, perfeito. Talvez eu tenha deixado algum item ou dois para trás, mas eu não vou fazer nenhuma afirmação sobre isso. Deixa eu simplesmente descansar aqui para recuperar tudo. E deixa eu ver. Se eu não me engano, tem um cara mais difícil. Esse cara é mais difícil de se enfrentar comparado ao outro ou é simplesmente... Ok, ele parece ser um pouquinho mais forte. Mas... Nem tanto. Ok, dá para eu simplesmente... Spamear R1 contra ele e dar um sucesso e eu consigo... Uhul! Armadura de Monge da Chama Negra. Ok, isso é uma armadura boa? Oh, peraí. Ah, nem tanto assim. Ok, eu tenho uma quantidade legal de ruas que eu poderia gastar, só que eu não vou. Está na hora da gente enfrentar o que potencialmente é um dos melhores chefes desse jogo inteiro. O apóstolo da pele divina. Não me lembro de como enfrentá-lo. Oh! Oh, isso! É um tremendo de um belo início. E ele está fazendo bem menos dano do que eu esperava. Ok. Bom. E aí, R2 completo. Punição. Ok. Bebe. Ok, agora eu caio fora. Simplesmente caio fora. Oh! Não precisava ter caído fora tanto assim. E agora ele vai... Oh! Eu esqueci completamente que ele fazia isso. Ok. Ele virou uma Beyblade. E eu simplesmente espamei. Isso foi bom. Eu basicamente levei ele até a metade da vida. Isso foi super bom. Chocantemente bom. Eu acho que tipo, o download que eu fiz quando eu enfrentei ele da primeira vez... Foi muito mais eficaz do que eu imaginava. Ok. Rola. E vamos lá. Sinto que isso aqui foi sorte de primeira tentativa. Mas está ok. Ok. Quando ele faz isso... Certo. Ficar à distância dele não é exatamente a melhor ideia do mundo. Mas tudo bem. Ok. Ele sempre erra ali quando faz aquilo. Ótimo. Perfeito. Prepara um R2 aqui, sim. Ok. Isso foi ousado, mas... Yes! Ah, droga. Aquilo é tão atrasado. Ok. Agora ele vai lançar uma bola de fogo. Mas... Eu fui rápido o suficiente. Yes. Simplesmente seja mais ousado. Oh, não. Deu um R2, mas nem tanto. Ok. Quando ele começa... A preparar... O... Cosplay de Darth Maul... Simplesmente significa que a gente tem que ficar longe. Isso é bem claro. Será que eu deveria tentar atacar ele de longe de vez em quando? Ah... Deixa eu ir na produção de itens aqui. Pote veneno, pote fétil... Peraí. Para causar envenenamento e envenenamento mortal. Oh, tem uma diferença entre os dois. Pote de fogo da juba vermelha. Isso... Ok. Uma versão melhor daquele pote. Oh, tem uma diferença entre pote rachado e pote cerimonial. Eu nunca tinha reparado nisso. Ah... Água venta provavelmente não serve muito para isso aqui, não é? E carne exaltada, tipo, é excelente, mas eu não sei se deveria gastar. Pote de rancor... Ah... Usa FP atrás. Perna, joga o cara causa... Eu tenho potes de sono. É verdade. Eu não preciso deles... Ah... Que são realmente uma ferramenta quebrada de se utilizar contra esse chefe. Mas eu vou mesmo assim. Isso... Isso é perfeito. Quando... Quando eu mudar de fase... Ok. Beleza. Bora lá. Ok. E eu lembro que eu tinha dito sobre Darth Maul e etc. Ah... Ok. Tanto faz. Rola. Não, eu não posso fazer um R2 daqueles ali. Um, dois... Ah, qual é? Taca. Ok, se você vai fazer isso, perfeito. Taca. Ok, ele tem aquele ataque super atrasadão. Oh, eu fui pra trás. Ter ido pra trás ali foi um grande erro. Au. Uh! Ok, eu tô basicamente procurando oportunidades. Quer saber? Tanto faz. Tanto faz as oportunidades. Meu, eu tenho que me lembrar. Eu tenho que cair fora ali quando ele começa a lutar feito um Jedi. Isso é extremamente importante de se fazer pra realmente sobreviver. Ok. Vamos lá. Mais uma vez. Eu acabo com esse cara aqui e não vai demorar muito. Sabe que é que, tipo, tem sempre esse cara aqui que vai te atacar e etc? Ele é chato. Não há dúvida alguma sobre isso. Rola. Uau! Que mira terrível, cara. Urgh. Por que eu fico dando os R2 mais lentos do mundo? Ao invés de simplesmente fazer um ataque feito por uma pessoa inteligente? Eu não sei. Ok. Ah, não. Isso era uma grande oportunidade. Ok. Não seja atingido pela chama negra. Chama negra é um problema. Oh! Se ele permanecesse me errando ali... Ok, isso... Isso se degenerou bem rápido. Isso se degenerou realmente muito rápido. Eu não estou nem conseguindo levar ele pra segunda fase. Ok, mas tudo bem. Vamos lá. Se precisar de desir e depois... Não. Isso aqui não é questão de se precisar de... Oh! Se desir e depois ataque. Ataca. Não. Porque... Ficar na agressiva aqui é o que eu tenho que fazer. Dois. Perfeito. Ok. Foi pra trás. Rola. Ataca. Ok. O ataque super lento... Oh! Eu errei? Eu sou tão decepcionado com isso. Ok. Vamos lá. Eu só quero quebrar a sua postura. Oh! Pensei que a postura teria seguido quebrada ali. Oh! Rola pra trás. Bebe. Ok. Ele tenta fazer isso aqui. E... Beleza. Ataca. Rola. Salta e ataca. Não quebrou a postura. Ok. Tato fa... Ah! Ah! Se eu não tivesse começado a rolar em pânico... Eu teria acabado com ele ali. Ah! Eu acho que ele tá vulnerável a sangramento. Aqui a propósito. Então poderia, sei lá... Colocar um... Sebo sangrento em alguma das... Bom. Especificamente a âncora. Isso teria dado grandes resultados. Mas... Ahn... Ao mesmo tempo, nem tanto. Ok. Ahn... Dá 5% da barra de vida dele. E às vezes... Você simplesmente acaba com ele... Com um grande sucesso, mano. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Oh! A propósito. Ahn... Isso potencialmente também é a melhor música do jogo inteiro. Ahn... Elder Ring não exatamente tem uma quantidade muito memorável de... Músicas. Oh, peraí. Yeah! Ok. É, lembre-se... Quando ele vai fazer isso. Tipo... Ahn... Simplesmente o fato de eu não ter sido atingido ali fez eu pensar... Ahn... Agora tá na hora de ir. Simplesmente aperta... Faz um combo de 3 ataques seguidos. Não! Não, criatura. Aguarde. Pense. Use o seu cérebro. De vez em quando. E eu não tô utilizando os potes de sono. Eu não sei se... Travar a mira é uma boa ideia ou não contra ele. A propósito... Oh, com... Ahn... Preso no liquidificador. Meu, a impressão minha é que ele ficou bem mais lento. Com os ataques da chama negra ali. Eu me lembro de tipo... Ele basicamente... Ler o que você vai fazer... Ahn... Muito melhor do que ele tá fazendo aqui. Ok? Tá indo bem. Oh! Aquilo foi feio. Mas deu certo. Oh! Ok. Espera regenerar. Rola pra trás. Bebe. Ahn... Eu tenho que me lembrar... De como... Oh! Ótimo! Perfeito. Tenho que me lembrar de como exatamente a segunda fase da luta funciona. Ok. Vai pra trás. Pote! Ok. Pote! Vai dormir. Eeeh! Olha só. Agora... Um... E... Dois... E cai fora. Essa foi a melhor tentativa até agora. Foi a melhor tentativa até agora. Não sei se o elixir que eu tô utilizando. Não sei se o elixir que eu tô utilizando... Os elixirs que eu tô utilizando são bons. Não sei se eu deveria trocar algum talismã aqui. Eu acho que eu não deveria. Eu acho que eu não deveria. Porque eu não tenho nada que realmente ajude tanto aqui. Então... Ah... Tudo... Tudo bem. É simplesmente... Questão de insistir até o filho da mãe cair. E... Pelo menos enquanto eu tenho pote de sono. Eu sei que a quantidade... Ah... É limitada. Ok? Oh! Yeah! Se eu deixar aquilo acontecer, é perfeito. Exceto quando ele me atinge ali. Porque eu dei uma rolada a mais. Ou que que foi aquilo? Eu não sei. Ok, vai pra trás. Vai fazer o que, parceiro? Quer saber? Vou tomar a iniciativa. Oh! Que tipo... O ataque que justamente erra. Peraí, se aquele ataque te erra quando você... Está saltando... Oh, me pergunto se fizer o ataque de... Saltar... É algo que... Meio que... Faz ele utilizar aquele ataque. Porque se for esse o caso... Então eu tenho uma receita pra detonar ele bem rápido. Ok, vamos lá. E ataco... Ok... Bom começo. Oh! Muito bom começo. Ok. Ah! Estava tudo tão bem. Até não está. Ok. Beleza. Oh, filho da mãe. Oh! Esse deixou aberto. Ok. Rolar pra frente é bom. Mas rolar pra trás em algumas situações também é. Uh! Ok. Ele... Ele fica estendendo os combos. Ele fica estendendo seus combos. Ok. Quando ele anda mais rápido... Significa que ele vai atacar. Que é bom de se identificar. Oh! Olha só esse momento cinematográfico ali. Ah! Droga! Aquilo tinha sido bom, exceto... Quando não foi. Ok. Pote! Pote! Ok. Agora vai dormir. Vai dormir. Ok. Agora eu não me lembro se eu devo ficar perto ou longe. Ok. Quando ele faz isso... Ótimo. Oh! Tremendo. Ok. Faz um L2 carregado. E ele me errou completamente. Bora lá! Yeah! Adeus! Um grande sucesso. E agora eu tenho a roupa dele. Que eu não sei se é bom ou não. E eu... Oh! Eu esqueci de utilizar o pé de pássaro. Bom. Tanto faz. O que importa é que isso foi um grande sucesso. E isso... É leve... Ah! É defesa mágica, mais que tudo. O que é uma pena. Ah! Porque... Ah! A defesa... Elementar não é tão importante assim. Yeah! Talvez seja bom contra alguns chefes, mas... Yeah! E o jogo dá um teleporte ali conveniente pra gente, mas nós conseguimos a espada grande do Matador de Deuses, que é uma ótima espada, se não me engano, mas exige de 20 de fé e 22 de destreza. Nunca realmente cheguei a utilizar com muita eficácia, mas... Ei! Sucesso! A gente tem mais... A gente tem... Oh! Qual era? Pensei que podia atacar ele ali, mas tanto faz. Ah! O jeito que eu simplesmente fico constantemente derrubando ele é hilário, sem dúvida alguma. Ah! Isso aqui é uma arma boa. Isso aqui é uma arma boa, e eu fiz uma boa sequência de escolhas ao decidir ficar com essa arma aqui. Ok! Hora de conseguir mais um de força. Isso já abre umas portas extras para mim. No momento eu vou aumentar... Não, não falta isso. Vamos aumentar a vitalidade. Vitalidade é importante e foi vital para a minha vitória. Eu acho que a quantidade de níveis que eu vou ter aqui vai começar a ficar bem mais limitada a partir de então. Só de... Pera aí um momento. Oh! Eu acho que... Oh, não. Isso aqui é uma jaula perpétua. Ah! Aqui... Pera! Eu consigo chegar aqui... Eu acho que eu consigo para ir para aquela jaula, mas vamos deixar aquilo de lado no momento. Porque eu estou mais interessado agora em... Onde é que fica o elevador para autos? Eu sinceramente... Oh! Ok! Agora eu me lembro. Basicamente você tem que seguir por aqui até aqui. Tipo, tem uma rota inteira que você pode tomar que eu completamente acabei ignorando aqui. Pera aí, tem uma maneira de você subir a partir daqui? Eu acho que não. Tem simplesmente esse aqui, etc. E te leva para lá. Eu estou um pouquinho interessado em simplesmente... Seguir agora para autos. Imediatamente. Mas todas as rotas que eu vá tomar, que eu tenho a possibilidade de tomar, são rotas meio atrapalhadas. Oh, pera aí! O que eu estou fazendo? Está na hora de eu comprar camarão. Por que eu não utilizei camarão enquanto eu estava... Bom, porque eu não tinha nenhum. Mas, ah... Ei, vamos comprar camarão. Sim! Sempre tenha um suprimento saudável de camarão.